Ai, só um momento que eu esqueci uma coisa ali, para aí, Juvenal, Juvenal, para aí. Ah, só um momento que eu volto, eu volto, eu volto, calma. Boa, quando tá dormindo. Boa, boazinha. Calma que eu já tô chegando, já tô chegando. Ai, meu Deus, vamos, vamos, que eu tenho pressa. Bora lá. Segue já. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Opa, tá suco. Não vai gravar. Ui. Meu Deus. Dije. Chega eu em Belém, Maria. Olha. Eita, é um povo estranho, mas é Belém. Eu vou, é do ano passado, eu vim aqui. É nesse tempo que eu vim, Juvenal. Ah, esse menino vai nascer com desvito coluna. Tanto que eu fiquei, torno o povo desse enxergue aqui, viu? Mas graças a Deus, cheguei a minha terra de origem. Mas, Maria, me diga uma coisa. Por aqui, você não tem nenhum parente, não, para quem dorme na casa dele. Porque eu tô burro, tô estrupiado. E é que eu vim de pé, e você é remutada. Eu até tenho, viu? A bonita chamada, é Manoel Tauane. Mas eu prefiro ficar no hotel, porque essa família vai ser um perguntado a nada, eu prefiro, não é isso. Qual é o meu nome? É Manoel Tauane. É aquela lá, fofoqueira? Ah, sim. Bicho, bicho. Não é melhor nem ir, é melhor ficar de bicho, Maria. Não, 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 vamos não. Vamos não, vamos procurar um hospedagem por aí. É dona da festa, mas é dona da fofoca. Pois, vamos não, mas rapaz, vamos procurar um lugar. Porque eu não gosto desse fofo, porque ela tem uma mãe que fala da vida do povo. Eu nunca vi um povo desse. Eu procuro um lugar para dormir, né? Porque nosso filho tem que ter um lugar para nascer. E eu acho que pode nascer em qualquer momento, viu? Tá revirando é tudo aqui por dentro já. Já ouvi. E aí, Deus, tá dando chute igual o pai, mas você vai puxar aí. E aí? A cozinha, Jesus, ele vai procurar um lugar para você dormir e nascer, que já tá na hora, né? Menino bucho grande da bexiga, vamos lá. Como é? Então já até escuta os seus sinais aqui. Pois. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os seus sinais. E tu viria a sua manhã de dormindo, eu te abenço, eu não duvido, já escuto os seus sinais. Tu vem, tu vem, eu já escuto os seus sinais. Perdidos mais uma vez. Assim, o menino vai nascer e eu não vou conseguir chegar a tempo de cumprir a minha promessa. A promessa que eu fiz ao meu pai. Eu não sei onde é que estamos. Não vai entrar, não. E eu vou fazer uma pegadinha para esses dois bobalhões. Ai, como eu sou maldosa. E eu sei o atalho. Eu acho melhor a gente confiar na poeira de estrela. Ah, chefe. Vai confiar numa poeira do que em mim? Ela é confiável. Eu já fui a Belém, eu sei o caminho. Ah, ô, cinco. Se ela já foi a Belém, por que não damos o voto de confiança, não é verdade, pessoal? Não é melhor confiar. Um voto só, né? Vai, Floreceia, para que lado é Belém? Para lá ou para cá? Pera aí, deixa eu ver de onde vem o chifre. Ai, de onde vem o chifre? De onde vem... Não, não é esse chifre, não, que eu estou falando. De onde vem o chifre? Ai, não segura chifre nenhum, né, meu filho? Também, né? Meu filho está cansado de saber, está careca de saber que é do chifre. Não é pra onde? Ô, coisa linda, né? Ai, que é. Eita, ah, Belém, meu filho, Belém, Belém, Belém. Pra onde? Belém é pra lá. Pra lá? Então é pra lá que nós vem. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu sabia que não podíamos confiar em você, mulher. Ah, gente, como é que eu ia adivinhar que a gente ia dar de cara com o boi? Eita, eu acho que é sim, o boi está irritado. Eu aposto que você perde o jocótico. Calma, calma, não se desesperem. Eu sou o Dom Caixote. Um bravo guerreiro do imaginário popular. E eu vou resolver isso agora. Não, Dom Caixote. Para, homem, pelo amor de Deus. Ele só está assustado, não vê? Ele está com medo. E com medo, pessoas e criaturas, às vezes, fazem escolhas difíceis. Abaixa sua arma, Dom Caixote. As armas não levam a lugar nenhum. Ele só está assustado. Calma, boi. Calma. Nós só queremos o seu bem. Nós somos a paz. Fique tranquilo. Oh, que bela lição, Chico Sonhador. É isso. O medo enganou o boi. E nos enganou também. O medo é um péssimo conselheiro. Dá pra ver que é um boi bom de laço e de fita. Apenas está com medo de ser novamente aprisionado. Porque a prisão é o pior castigo que existe. A liberdade, Chico Sonhador. É o bem mais precioso. Não se iguala a nenhuma riqueza que existe no céu. Ou nenhuma coisa rara que está escondida no fundo do mar. Vai, boi. Vai em paz. Vai em paz, boi. Oh. Parece que ele ficou agradecido, né? Ele ficou agradecido. Que coisa linda, hein, Chico? Ufa. Foi só um susto, hein? Que susto. Então. Olha só. A gente sabe que os atalhos às vezes são perigosos, não é? É, mamãe, mas graças a Deus que não aconteceu nada, nada. Oh. E eu ficaria muito triste. Salva com certeza que você é, Dom Caixote. Oh, minha linda flor e ceia, nem o mal pode atingir Dom Caixote, porque o mal só chega para quem o semeia. É, é. Ai, ai. É verdade, Dom Caixote. A gente colhe aquilo que planta, não é? É, só para quem o semeia. É, mas não aconteceu nada. Pare, menino. Oh, chefe. Sem demora. Tem carota do cívica agora reclamando que aqui é um boizinho. E, Renan. E tem mais, viu? O quê? O atalho diminuiu a distância. Certo? Às vezes, os atalhos diminuem distâncias e aumentam perigos. É isso? Pois é. Mas, enfim, parem de brigar. Vamos partir. Se estamos perto, eu não vejo a hora de chegar. Vem, Florisséia. Ai, 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 ai. Não deu certo. O que disse? Não, o que eu disse que deu certo. Belém é logo ali, vamos. Vamos embora. Bora, vamos embora. Chama a jogar. Tantos caras. Vixe, lugarzinho. Olha, para falar a verdade, eu estou que me aguento aqui. Vamos embora já já. Vê-se que eu nasci na volta do carro. E pior que é que nós não achamos nenhum lugar para a gente ficar. Gente, olha. Aí eu acho que está chegando a hora, viu? Estou sentindo até as dores já. Ei, Jesus. Tenha calma aí, Jesus. Tenha calma. Eu tenho certeza, Maria. Aquele anjo é feio. É feio. Mas é anjo. Ele deve estar olhando para a gente. E olhando para nós. Eu tenho certeza que aquele anjo vai nos ajudar. Vem, Deus. Ele olha para nós. Ele olha. Epa! Olha por onde anda, rapaz. Você podia ser atropelado, hein? Também acho, Maria José. A Dona. Você conhece os dois? Não, menina. É que todo mundo para essas bandas aqui. Ou se chama Maria, ou se chama José. É, menino. Você é Maria José. Você. Você é Maria José. José. Quantas Maria tem aqui? É verdade, viu? E quanto? E quanto José? Não é não, viu? Hoje eu não sou mais bonita. Mas eu sou mais bonito. Hã? É. Ah, é? Não. Enfim. Você é lindo. Obrigada. Por dentro. Então, vocês são Maria e José. Estão indo para onde? Fazendo o que por aqui? Então, a gente está atrás de uma hospedagem. Sempre você não sabe dar um lugar para ficar, porque minha mulher está bochura, sabe? Hã? A gente quer botar o filho no mundo, porque tem que botar. Agora, mas não tem lugar para botar ele. Aí, danou-se. O nosso filho vai nascer. Vai nascer? Vai nascer. Que coincidência. Nós estamos justamente indo para o nascimento de uma criança. Olha só. Que coincidência. Que coincidência não, menino. Não? Esses são Maria e José, da história do imaginário de Natal, aqueles que foram escolhidos para trazer o menino de 10 anos ao mundo.